E mais uma vez estamos aqui pra mais um jogo, e dessa vez eu decidi aqui chamar novamente meu amigo Nicolas, porque hoje nós estamos aqui pro jogo... Fala o nome do jogo, Nicolas. É... deixa eu ver, deixa eu ver, pensa, pensa. Isso mesmo, galera. Igual o Nicolas falou, Anime Punching Simulator, mano. Eu ainda nunca joguei esse joguinho, mas, Nicolas, basicamente a gente tem que descer o porradão, mano. Tombe, Tombe. Nossa senhora, aqui ó, já tô no carinha aqui do meio, ó. É mó fraco esse boss aqui, ó. Espantalho, tá vendo ele? Ó, eu vou tentar seguir as missões aqui, véi. Vamos lá. Missão? É. Pensei que era só bater. Oxe, comprei energia, tá? Pra que serve esse negócio? Eu não sei. Tchou, tchou, tchou. Ah, tá mandando eu ir lá bater no bichinho. Onde é que tu pegou? Não, eu tô seguindo aqui um negocinho que tá no chão. Vou matar, vou bater no bicho aqui, ó. Que tá no chão? Ué, não tem nada. Finge que tem, finge que tem. Vai, eu vou bater também aí no meio. Ele fala que vai dar um negócio, mas não dá nada. Ué, eu tô ganhando oito de energia. Aí eu venho aqui... Compro isso. E é isso que eu tenho que ficar fazendo? Onde é que compra energia? Ali na direita... Ali na direita, na pilha, tu compra a pilha. Ah, entendi, entendi. Ó, eu tô dando... Eu tô ganhando vinte e oito. Mas eu tô dando... Nossa senhora, o negócio aqui tá louco, véi. Eu tô dando pouco, como eu tô indo de dois em dois. Eu já tô... Eu já tô ganhando sessenta e seis por hit. Como? Ó, tá vendo ali em cima que tem uma pilhazinha na direita? Sim, eu comprei o deus primeiro. Aí tu compra e tu vai usando o whey aqui no bichinho. Peraí. E aí, conforme tu... Quanto mais tu vai gastando, mais dano tu vai dando, ó. Ah, então eu posso gastar à vontade aqui. Eu acho que é. Ó, agora tá me mandando indo em outro lugar. Deixa eu ver o que eu vou ganhar indo lá nesse outro lugar. Eu acho que é o... Eu acho que é o ovo. Deixa eu ver. Como que eu pego isso daqui? É com o quê? Ah, é com gema. Tá, então eu preciso de gema. Entendi. Pera, vou comprar gema aqui agora. Pronto, comprei gema. E daí com a gema... Não, pera. Com a gema a gente compra um egg. E ó, vem um curirim dançante. Agora eu tô forte, Joãozinho. E aí, agora eu posso equipar o curirim, ó. Cadê? Eu quero o curirim também. Olha aqui. Curirim. Cadê? Deixa eu dar um focão nele. Vem, vem. Nossa. Vem. E ali acho que tem o boss pra gente derrotar. Esse aí não é o... Ah, não vou lembrar não. É o... Ai, também esqueci o nome dele. Mas ele é mó loucão. Então... Eu lembrava o nome dele, véi. Onde é que gira? Cara, ele tem um nome. É... Não. Não, é alguma coisa com isso. Inozuki. Inozuki. É o Inozuki, mano. João, como é que você conseguiu o seu curirim? Vai. Agora é só ir lá girar no ovinho. O que é o vinho? Ó, vou te mostrar. Vou te mostrar. Pera aí, ó. Cadê tu? Tô aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo que tem uma bola verde? Clica nessa bola verde e gira. Mano, eu já tô com 400 gemas aqui já. Bagulho louco. Então, pelo que eu entendi... Ó, dá pra eu comprar três. Ó, não. Ah. Tô entendendo agora. É, eu não consigo girar mais? Aqui eu não tô conseguindo girar não, João. Eita, pega. Peguei o Piccolo aqui, mano. Por que eu não consigo girar? Consegui. Também peguei o Piccolo. Nossa, ele dá uma dancinha. Eu tô pegando o Gohan aqui. Peguei o Gohan também. Peguei o Gohan de novo. Tá me copiando, João? E peguei o Ciclo. Só que eu não sei qual que é mais forte. E aí? Eu acho que o Gohan é mais forte. Porque ele tá... Seja energia. É, o Gohan é o mais forte mesmo. Caramba, eu só posso equipar dois de uma vez? Triste. É nada, acontece, João. Bom, mas eu tô começando a entender aqui o negócio. Nossa, João. Eu tô dando muito dano. Você tá dando quanto? Eu tô dando dois mil de energia por soco. Ah, eu não tô dando nada. Então, se for comparar com o seu. Ué, mas você não tava zicão? O que você falou? Nossa, eu vou gastar dinheiro só pra te passar. Você vai gastar dinheiro só pra me passar, Nicolas? Ó, 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 ó. Nossa, já vou pra dois mil. Aí faltou dinheiro. Calma aí. Ué, continua que eu acredito no seu potencial. Acredito, Joãozinho. Eu acredito que você acredita. Eu acredito em você, mano. Nossa, depois de tanta fé assim, mano, não sei. Eu não fico nervoso, ó. Chega a GVG. Seu negócio aí tá subindo rápido, meu filho. É. Vai brincando. Vrrum. Ó, eu já até te passei. Aí sim, Nicolina. Quando ele tá fazendo algo ali que não é pra eu saber. Calma, 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 calma. O que é que você fez, Joãozinho? Nada. Será que a gente consegue derrotar aquele monstro lá, João? Ô, você tá falando do Inozuki. É? Não sei, hein. Boa pergunta. Mas agora eu vou comprar mais coisa, vou ficar rico. Ó, você vai ficar ricão. Você vai me passar, então. Tipo, já tô. Agora te passar, finge que eu não... Que não aconteceu ainda. Não, mas pô, você consegue, véi. Caraca. Deposito foi em mim, João. Eu vou fazer o seguinte. Falou, vou pro outro mundo. Mas já? Ah, como é que vai? Ensina. Segredo. Ah, beleza, então. Beleza. Tô brincando, tô brincando. Quer tentar derrotar o Inozuki? Eu aceito. Vamos lá, vamos lá. Será que a gente já tá tão forte assim o suficiente já pra derrotar esse bicho? E olha a vida dele. Dá pra ir socando no caminho, você ainda ganha energia. Ó. É, eu acho que a gente não consegue derrotar ele não. Ô, Nicolás. É. Eu acho que... É, João. Se você quiser ir dormir, ano que vem voltar aqui... É, eu acho que daí rola. Tirando isso... Cara, eu queria... Tô achando... Eu queria correr mais rápido, mas não dá pra correr mais rápido. Eu tô é pulando pra ver se vai mais rápido. Também tô. Tem esse negócio aqui. O que a gente faz aqui? Tchú, 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 tchú. É, tá trancado. Ah, cadê você? Não, vem cá, vem cá. Ah, tem uma cartinha aqui pra mim. Ah, é quest. Peraí, pra mim também tem. Tá, chega mais, chega mais, Nicolás. Vamos de vazar aí? Como é que vaza? Só ir? É só vir aqui, ó. Travel. 2.500 gemas pro próximo mundo. Adeus. Faz sim, faz sim. Eu já cheguei aqui, ó. Tô rico. Não tem nada. E daí aqui a gente já tem... Ah, é fruta. Nossa, 2.500 pra girar. Não tem isso tudo, não. Eu tenho barba... Ganho barba branca, João. Já pegou? Já. Ah, eu peguei o... Ah, eu esqueci o estilo de luta dele. O Dragon Blief. O Sabo? É, esse daí, eu acho. Peguei o Sanji. Nossa, Gancinha, ó. Tchú, tchú. Ah, eu peguei o Barba Branca. Aê, Joãozinho. Agora tamo tudo combinando. Ó o meu, ó o meu, ó o meu. Tuft. Caraca, o Barba Branca é bom, viu? Ó, só dá pra equipar um. Meu... É isso que eu não entendi também. Caraca, esse daqui é mó bom. É bem melhor que os outros. Esses meus dois, ó. Esse daqui é 22. Caramba, então. Eles são fortes pra caramba. Forte pra boneco. Ah, os outros não serve pra nada mais, João. Infelizmente, é assim que funciona a vida, Nicolas. A gente... A gente... A gente só utiliza eles pro nosso bem. E depois os descartam. Eu falei isso, João. Fico triste. Cara, eu tô... Não é só isso? Eu não sei se é impressão minha, mas parece que esse jogo tá muito easy, né? Pelo jeito... Pelo jeito... Pelo jeito que a Rabiola tá indo, né? É, eu tô... Eu já tô com um milhão de energia. Eu comecei a farmar agora. Um milhão? É. Dá energiezinha. Caramba, você tá que tá, hein? Peguei outro... Peguei outro Barba... Não, tô nada. Peguei outro Barba Branca. Outro Barba Branca, mano. Que... Que ruimzera. O Barba Branca, eu acho que é o segundo melhor. Nossa! Eu quero o Luffy. Ou o Zoro. Por quê? São os melhores que tem. Se eu queria poder... Eu queria só poder correr um pouquinho mais rápido. Isso daí dá agonia, viu? Nossa Senhora. Não, certeza que deve ter Game Pass ali. Corra mais rápido. Tchan, 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 tchan. Mas é do Sanji. Quanto, quanto de... Você tá ganhando por hitão? Como assim? Por soco. Dois mil. Eu tenho que voltar aí pra upar. Você tá ganhando dois mil por soco? É, o João, eu tô com uns carinha aqui muito forte, só que eu não consigo gastar ele. Tipo, você tem como juntar um com o outro? Ah... Deixa eu ver se tem como a gente dar... Porque se der, fica melhor. Porque pelo jeito é que tá complicado. Não, não dá. E agora? Esses daqui ficam sem fazer nada? Eu tô com uns aqui muito bolados. Ah, você só consegue... Você só consegue deletar. Só? É. Nossa, que triste. Pois é. Infelizmente, é sobre isso, Nicolino. Caraca, João. Eu pensei que eu tava fazendo dois capos por soco, eu tô fazendo onze. Caramba! É! Falei que ia ficar forte? Eu tô ficando com inveja. Fique não, Joãozinho. Inveja é ruim. Não, fiquei com inveja. Não pode? Por que não pode? Ah, e você que tá falando que não pode. Eu não falei nada. Ô, João, agora eu acho que dá, viu? Se formar mais um pouco aqui, eu acho que vai dar. O que você acha aqui pra matar o Chino? Pra derrotar ele. Não, não, não. Tem que... Tem que, tipo... Ali é quilhões de dano, né? Ou é quadrilhões? Quilhões, eu acho. Caraca, é porque eu tô ganhando muito dinheiro agora. Não, eu não tô tão OP assim ainda, não. Infelizmente. Ó, acho que eu tô dando quinze. Nossa, o seu sarbo aí tá malado. Tá doido. Será que tem como fazer trade? Eu tenho mais cinco dele. Não, não. Não tem como fazer trade, não. Eu acho. Ah, não. Se desse... Ó, deixa eu ver mais o que tem aqui. Ah, isso daqui. Isso daqui é outra coisa de ranking. Nossa, tudo aqui você tem que pagar pra comprar. Mas, cara, parece que é um jogo, tipo assim, muito simples e muito... E muito fácil de, tipo assim, de... De você upar. Não é um bicho de sete cabeças. É só pensar um pouquinho e tudo anda. Exatamente. O que é que o meu forte não é pensar, né? Mas finge que é. Mas você pode começar a usar sua cachola, né? Sempre tentei. Nunca deu muito certo, não. Mas... Mas vai, né? Vai que vai. Vai que vai. Eu tô fazendo um milhão muito rápido. Não, eu tô devagarinho ainda, Nicolas. Não joga na minha cara, não. Ah, desculpa. Eu sei que você já tava também. Não, não. Você tá mais forte do que eu. O sábado dá uma boa vantagem. Quanto é que você tá ali pra gastar em gemas? Como assim? Não tem uma geminha que você gasta pra você dar mais energia ainda? Ah, sei, sei o que você tá falando. Ali tá 2,84. Ah, o meu tá 4,2. Por isso que tá melhor. Não, mas não é isso. O sábado dá bastante diferença. É, mas isso daqui dá muito, João, também. Não, eu tô upando. Eu tô upando. Mas não é toda hora que dá pra upar tudo. Durante. Não é toda hora. Não é toda hora, Nicolino. Não é todo instante? Não é todo instante a todo momento, não. Deixa eu ver se eu consigo derrotar esse carinha aqui. Bora. Vamos! É, eu acho que não vai dar muito certo esse negócio aí que você tá tentando fazer. Vou, 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 vou tirar umzinho ali. O dedo vai ficar 1, 1, 9, 8. Nicolino, nem tenta, que você vai passar vergonha. Ah, eu vou virar o incrível Hulk daqui a pouco. Incrível Hulk? É, tudo de tão forte que eu vou ficar. Ô, João, essas outras arenas aqui do lado, é pra quê? Arena? Tá vendo que tem umas outras duas vidas aqui, ó. Uma parece uma arena e a outra não sei. Eu já vim aqui pra... Pra que me adicionou a Yaiba. Caraca, mas já, calma aí, calma aí, Joãozinho. Ah, eu vim aqui pra ver se eu pego uns bichos melhores, véi. Tá doido? Peguei um Inozuki aqui que... Que é pior... Peguei o Tomioka. Pegou o melhor. Mano, ele dá 65, véi. Calma aí, tô chegando, tô chegando. Caramba, ele é o quê, esse bicho aqui? Legendary! Olha, agora esfrega na minha cara. Nossa, eu tô dando 25k por hit. E você? 25? Eu tava, acho que, dando 20. Não lembro. Caramba, agora eu sou... Agora eu sou um leão firoz. Aqui, ó. Prum... Tô dando... É, tô dando 20 só. Caramba, mano. Eu te passei da água pro vinho, véi. Do nada. Peraí que eu vou voltar lá, vou pegar mais jogo. Peguei o Zenitsu. O Zenitsu, ele é o quê? Ah, o Zenitsu, ele é comum. Mas ele é um comum melhor, 35. Meu Deus do céu. Nicolas, tô dando 33 por hit agora. É com quanto é que tá girar? Vou girar agora. É 22. É caro. Peguei um Benetson. É o Zenitsu. Ele já dá 32. Eu acho que é melhor aí, não é? É o meu melhor. O sábio é melhor? Não. O meu melhor é ele. Ah, peguei outro... Sinozuki aqui. Eu acho que eu vou voltar pra lá e vou gastar todo esse dinheiro lá no negócio pra poder ficar treinando. Lá como eu já treinei um bocado, vou pegar o máximo que der aqui. Será que eu tô conseguindo ir pra próxima ilha? Eu não sei. Quanto que é pra ir pra próxima? Deixa eu dar uma bisoiada. É... Sem carro. Ave Maria. É não, mano. Deixa pobre. Agora compensa ficar aqui, ó. No Farms. Só que o que eu achei ruim é que não tem muita coisa pra fazer quando você muda de mundo. Só pra pegar o personagem. É, tipo assim. Tu tem que voltar sempre aqui, né, mano. Acaba sendo um negócio... Eu acho que, tipo assim... Mano, eu não acho que deve ser um jogo tão difícil de zerar, não, hein. Eu também não acho, não. Se tudo for assim, a gente vai terminar rapidão. Vou gastar tudo aqui, ó. Ih, tem um cara que eu conheço aqui. Caramba, mano. Ele tem um monte de personagem. É, tem certeza que tá forte. Não, não. Achei que era meu amigo, mas não é não. Troquei as bolas. Confundiu, confundiu. Olha o todo... Mano, 35k por hit, hein. Nossa, eu vou girar agora. Vou pegar um... Qual o melhor que tem aqui? Boa pergunta. Vou pegar o Tanjiro. O Tanjiro? É, 1%. Confia. Tô confiando. Sempre confiei, hein. Isso aí, Joãozinho. Vamos. E... É, vê o Zenith. É assim que fala? Zenith. Peguei um Sinosuke. Sinosuke? É porque eu tô vendo como é que tá escrito aqui. Não, mas aí tá meio errado, né. Peguei... Olha, peguei a irmã do Tanjiro. Ah... Ah, e agora eu esqueci o nome dela. Vou ler da forma errada, deixa eu falar da forma certa. Nossa, agora eu vou esquecer. Bezuko. Bezuko. Nezuko, isso. Nezuko. Pronto. Aí, tá vendo? Eu falei o certo. Entende o que eu falei. Não, tá bom. Pode ir. Vamos falar o que tu falou, né. É isso aí, João. Vamos. É, já não... Já acho que não tá aumentando mais muito eu ficar dando socão aqui não, hein. Eu tô aqui. Eu já consigo me formar um milhão mó rapidão. Eu vou pegar... Eu só saio daqui quando eu pegar o Tanjiro. Então tá. Boa sorte. Bom, gente. Eu acabei descobrindo algumas coisas aqui. Alguns segredos, né. Que eu não sabia. Aonde a gente pode, tipo, simplesmente... É... Dar upgrade em algumas coisas aqui no começo. Você sabia disso, Nicolas? Não. E você não me falou nada. Não. Eu acabei de descobrir agora, mano. Eu tô correndo igual um foguete. Um foguete? Ó, eu quero correr. Mano, eu tô, tipo assim... Eu tô dando um milhão por damage aqui, velho. Olha... Olha... Eu tô dando muito pouco. Não. Vem cá. Vem cá no começo, ô doido. Pega... Mano, eu tô com três milhão de gema. Quê? É. Caraca. João fez tudo e não falou nada, tá vendo? Não. Porque eu acabei de descobrir. Acabou de descobrir. Olha, acabei de descobrir. É sério? Uhum. Confinei com acredito. Ué, e se você não quer acreditar, eu não tô te obrigando. Eu tô chegando. Cara, eu acho que aqui tem como, tipo, você dar um prestígio. Tipo, resetar pra poder, sei lá, mano. É, começar tudo de novo. Igual é o Anime Clash, tá ligado? É pra... Cadê? Onde você conseguiu aqui? Ó, peraí. Ó, deixa eu... Mano, só pra tu ter uma base, deixa eu te explicar uma outra coisa. Não vale a pena tu, tipo assim, tu pegar 6 milhões e vender 2 milhões e 500. Porque conta só como 2 milhões e 500. Tá vendo aqui, ó, que tem essa loja? Cadê? Tu vem aqui, ó. Ah, não tô indo, calma. Tô indo. Tchú, tchú, tchú. Aqui, ó. Aqui no comecinho, tu pega a loja. Sim. E daí tu pega os rolezinhos aí, mano. Ah! Pera, 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 pera. Olha, pra tu ter uma noção, eu vim agora pra Camp Island, véi. Aqui é 8K, aqui é 15. Nossa, aqui eu tô ganhando 2 e pouco, caramba. Peraí, deixa eu ver. Elite? O que que é isso? Caraca, eu tô correndo mó rápido, João. Level 400. Nossa, calma aí. Nossa, tem negócio de aura, véi. Como é que eles colocam um monte de gente? Boa pergunta. Eu quero colocar também, tô me deixando de fora disso. Ah, não, é só você... Você comprar lá no começo, você compra também. Ah, então eu vou comprar tudo, tô nem aí. Vou ficar rio. Mas pra eles estão conseguindo mó rápido, João, tudo. Não, eu vou começar a girar aqui, mano, porque eu consigo agora ter mais personagem no meu time. Ainda não consigo ter muito, não. Tô com pouquinho. Só tô com 2, na verdade. Nossa, peguei o Kakashi, velho. Ele é o, tipo, um lendário também? Hum, acho que ele é épico. E eu ainda consegui transformar meu... Ó, peguei o Jiraya. O Jiraya é quantos por cento? Caramba, o Jiraya é 15. E ainda tem como, tipo, como eu posso explicar, tem como tu... Tu transformar seu personagem em Shine. Ah, mas como é que transforma aqui? É no começo aí também. Aí tudo no começo, ave-maria. Ah, pelo que eu descobri, foi aí, foi assim, mano. Uhum, eu tô dando uma farmada. Nossa, mano, já é o terceiro Jiraya que eu pego, velho. Nossa, eu vou ficar muito forte, mano. Tá mó fraquinho. João, acho que já dá pra derrotar o Cabinha, não dá não. Não, já, já eu vou tentar aí. Peraí. Derrotar entre aspas, né? Porque querendo ou não, ainda é complexo. Não, ainda é muito forte. Cara, eu também peguei uns buchos e uns códigos. Ah, beleza, Joãozinho. Tô de olho. É, o código, o código tá aí, só pesquisando o Gogli, meu parça. Ah, não, tá certo. Tá mais que certo você. Não, mas eu te falar bem a verdade, tipo assim, eu não tinha entendido como é que funciona. Então, tipo assim, eu ativei praticamente quase agora. Aham, hum. Ai, ai, acho que não engano. Vou voltar aqui pro Spawn Island, né? Vou vir aqui, vou vir na fábrica de Shine. Cara, eu vou tentar colocar a Sakura como Shine, vamos ver se vai. Shine, isso é full. Será que se eu tentar três Jiraya vai? 42%? Fui! Meu Deus do céu. Eu vou... Tá dando muito dano? Mano, o meu Jiraya dá 300. Será que eu consigo colocar mais gente no meu time? Por favor, por favor, por favor. Aqui dá 22. É o 22. Eu já consigo colocar mais. Ó, eu dou 10 milhões por hit. Ó, ó, meu time, Joãozinho. Não, olha o meu aqui. Pronto, o meu já chegou no limite. Vou viajar, vou vir aqui pra Camp Island, que aqui dá pra treinar, mano. Como assim? Tem outro lugar pra treinar aqui, em Camp Island. Caraca, agora que tu mostrou isso, tem muita coisa pra fazer ainda? Não, tem, mano. Não, pra tu ter... Ó, vou pegar um bilhão de money agora. Um bilhão... Ah, é. Eu peguei... É, é bastante, é bastante. Pensei que seria um pouquinho menos. Pelo que eu tô vendo aqui... Ah, vou pegar 2 bilhões. Que daí dá pra eu... Nossa, 105 milhões de gemas, mano. É muita coisa. Aqui, ó. Eu acho que daí tem como, tipo assim, a gente resetar pra começar tudo de novo. Eu acho que é essa que é a boa. Será que é tudo assim? Eu vou fazer esse teste. Vou pegar aqui... Pera, deixa eu já fazer esse teste. Eu vou voltar aí no começo. Porque eu sei aqui no começo que faz isso. Spaw Island. Beleza. Que daí a gente vai ficando mais forte, né? Cada vez que a gente faz isso, ó. Aprendício... É, resetou tudo. Ah, não. Só que os personagens continuam. Isso é bom, então, né? É, os personagens ficam comigo. Tá, mas o que... Mas o que me deixou mais fraco? Ai, se você não sabe imaginar eu. Ai, não entendi. Tá, eu não sei o que que me deixou mais fraco. Compreenda, me diga-me e eu ficarei forte. Ah, eu vou ter que comprar tudo de novo. Nossa, entendi. Ah, os re... Eu perdi os re... Ah, faz sentido. Perdi os rebeards, tá? Deixa eu vir aqui. Perchase, perchase. Tá, vamos continuar batendo. Eu quero ir lá pro training de novo, mano. Quero ficar aqui, não. Ah, é, eu consegui um de 25%. Boa. Eu tô... É porque eu tô num mundo de... Ah, eu não vou lembrar... É... É de... Ah, gangue de Tóquio. Eu não vou lembrar o nome. Gangue de Tóquio? Aí, eu não... É, eu não vou lembrar o nome do anime. Tóquio World? Não. Tóquio... Re... 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 É, eu acho que é esse daí mesmo. Onde eu tô? O que que é isso? Oi. Deixa eu tirar mais um. Ah, eu peguei mais um. Será que esse daqui é bom? Peraí, eu queria... Eu peguei. Nossa, agora ficou mais caro, mano. Eu acho. Tô todo perdido, Nicolas. Eu... Eu também acho que eu tô todo perdido. Eu achei que eu ia... Eu achei que eu ia tá conseguindo dar mais dano. Aí eu tenho que excluir alguns personagens, viu? Só tá atrapalhando. Ah, caraca, João. Tô dando... Eu vou dar muito dano agora. Dois milhão. Dois milhãozinho? É, quando eu vejo, ele vai lá e fala... Tô dando cinco. Ha-ha. Não, calma. Também não é assim. Não é assim. Com certeza. Mas é mal bonzinho ficar farmando. Ah, tem que... Nossa. Ah, entendi. Tem que... Ah, tem que ir aumentando aqui também. Nossa senhora. Deu uma vacilada bruta, hein, mano. Acontece, Joãozinho. Ah, eu já vou... Eu já vou pegar mais coisa aqui, fi. Eu vou ficar boladão. Eu vou comprar aqui o negócio. Quer ver? Ranks, 25 milhões. Eu vou... Eu vou agora pra qualificado. Peguei um bonzinho, viu? Tem vários ranks. O outro é 120 milhões. Caramba, conforme o tempo vai passando, a gente só vai pegando coisa boa. Bom, gente. Eu andei farmando um pouquinho, um cadinho. E, cara, eu já tô aqui em... Eu acho... Mano, eu acho... Tô tentando lembrar o nome... Ah, aqui é o anime do Itigo. Bleach. Pronto. A gente tá em Bleach. A gente tá quase num dos últimos mundos. Mas, tipo assim, ainda vai demorar bastante pra gente conseguir, né, fazer essa proeza. E, velho, eu já tô aqui com um time bem mais poderoso. E eu já tô meio que resetando os negócios aqui. Tanto que, tipo assim, eu já posso comprar o outro aqui, ó. E, cara, a gente tá melhorando. Daqui a pouco eu pego todos os ranks. Eu tô agora em Spearing, né? E, cara, agora pra mim já, tipo, as coisas já tá bem mais fácil, ó. Eu consigo pegar, tipo, uma boa quantidade, né, de money. E você, Nicolino, como é que você tá aí? Eu tô bem. Não acho que eu tô bem que nem você, mas tô bem. Mas você acha que quem tá melhor? Eu ou você? Você. Mas você tem quase certeza. Cara, meus personagens tão bem, bem bala, mano. Eu andei deixando uns shine ali que o negócio ficou doido, hein. Como é que deixa shine? Me explica isso melhor. É só ir ali no começo, juntar eles. E pronto. Pegar vários deles e pronto. Ah, é mais fácil do que eu pensei. É, não. Deixa eles virarem shiny facinho. Mano, tanto que, tipo assim, eu já tô aqui com 2 bilhões de damage, de energy. Deixa eu ver aqui, é, vem aqui na maquininha, é? É, na maquininha. É naquela maquininha do lado da loja. Deixa eu ver, qual compensa eu juntar? Não sei, depende. Vou juntar esse com esse. Caraca, quanto mais eu colocar, mais chance de dar certo tem, é? Exatamente. Então aí vai da tua criatividade, tá ligado? Eu vou pegar mais uns ali, aí eu vou fazer com que seja 100%. Cara, mano, eu já tô, tipo assim, pegando 63 milhões por hit, tá ligado? Tá muito bala. Bala na agulha? Bala na agulha. Então não é esse aqui não, vindo errado. Então, tipo assim, a cada tempo que passa, por exemplo, agora se eu for aqui, vim aqui, eu acho que é 15 bilhões, né, que eu posso pegar isso, 15 bilhões, eu vou esperar dar 15 bilhões. Porque, tipo assim, Nicola, se você passa da quantidade de energia, você só pode pegar o que tu passou. Tipo, se tu, por exemplo, ele não pega várias vezes de 15, tá ligado? Então, tipo assim, tu tem que pegar o quanto certinho ali. Nossa, 78 bilhões de, 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 de gema, mano. Ai, não sei se eu vou conseguir fazer o que eu queria. Mano, eu peguei muita gema. Eu tô com 2 bilhões, 2 bilhões e meio. E cada vez parece que vai ficando mais caro de, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Ou a gente tá na ilha, tá na ilha certa, sou o Iceland. Ah, não, essa daqui, a gente tava em Bleach mesmo, ó. Tá indo certinho, ó. Não, coisa, coisa chique, ó. E agora eu consigo... Ah, peguei a Rukia. Quem é a Rukia? A Rukia é um personagem de Bleach. Eu tô aqui em Bleach girando, mano, porque, tipo assim, eu tô com muita coisa. Nossa, caramba, mano, tá compensando muito, tipo assim, eu resetar, upar de novo. Tipo, eu meio que já tô mais ou menos no level que eu já tava. Tipo, mano, bagulho muito louco, véi. Muito louco, muito rápido. Muito louco, muito rápido. Eu já tô, tipo assim, com bilhões de germa. Caraca. Não, o negócio, tipo assim, compensa demais. Ainda compensa deixar o time shine. Eu acho que eu vou deixar um comum, shine. Ah, eu já deixei vários, 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 vários. Antônio, aí, vai ser assim mesmo. Não tive sorte, não, aqui. Vou equipar os meus melhores. Caramba, mano. Esses daqui eu vou mandar de vala. Aqui, manda, volta. Ai. Não, eu vou mandar de vala, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no início. Eu vou tentar... Olha o meu time aqui, ô, Nicolino. Ai, não deu certo um shine meu. Eu tô tentando fazer shine aqui com os que eu ia jogar fora. Ai, também não deu certo. Deixa eu ver qual é o meu time pra não fazer besteira, né? Olha, esse daqui vai ser 100%. Se não for, eu vou ficar muito triste. Eu tenho que tomar cuidado pra não jogar fora os que eu... Os que eu não vou... Os que eu vou usar. Eu coloquei um com 200% de certeza. Ah, os outros já são shine. Esses daqui eu tenho que jogar eles fora. Nem o meu... Ah, pode falar, Nicolino. Nem o meu se tornou shine, ele se tornou bom. Como assim? Eu vou arriscar, João. Se der bom, deu bom. Se não der, eu perdi tudo. Deu bom. Ai, que alegria. Pensei que tem dado erro ruim. O negócio tá bugado. Tá falando que eu só tenho três heróis? Ué. É, eu não entendi. Nossa, João. Vai querer derrotar, vai querer derrotar. O que que eu vou querer derrotar? O rapazinho lá. Será que a gente consegue? Não sei. Deixa eu ver. Já colei aqui. É pro aí também? Mas se você quiser. Peraí, vou pegar... Nossa, não desce por nada, Nicolás. Você tá dando quanto de dano? 166 milhões. Caraca. É, então eu não vou fazer muita diferença, não. Não desce, mano. E é level 6. Será que pelo jeito tem o maior, mais forte? Mano, não sei, véi. Não sei. Eu vou girar mais. O negócio aqui vai ser agora eu, sei lá, ou eu pego e viro mais personagem, que eu acho que vai ser isso que eu vou fazer. Ih, rapaz, já peguei os 15 milhões aqui já, os 15 bilhões. É tão fácil assim? Mano, eu tô com 358 bilhões de gemas. Eu vou começar a opar meu rank, acho que é o melhor que eu faço. Eu vou aqui pegar mais personagem, com esses personagens eu vou resetar, vou pegar meu rank de novo, e daí eu acho que eu já posso resetar novamente, mano. Resetar tudo, 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 tudo. Do jeitinho que tem que ser. Do jeitinho e jeitão? Do jeitinho e jeitão. Bom, mas eu acho que é isso, mano. Nossa, peguei outro... Esse aqui deu o quê? 25. Bom, agora não tem mais muito que a gente possa fazer, mano. A gente tem que jogar pra poder ficar bala. Deixa eu ver, nossa, esse daqui dá 4... 4k. Eu só não entendi. 8. Equipédia. Não entendi, parece que meus personagens estão, sei lá, bugados. Sei lá o que aconteceu, mano. Enfim, não sei o que tá acontecendo não, mas, mano, basicamente é isso. A gente pegou, fez o que precisava ser feito. Agora pra gente terminar de zerar o joguinho vai demorar um pouquinho, mas eu acho que logo, logo a gente tá lá. Já já vou resetar de rank. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, tamo junto e tchau! 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 Tchau!